Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Catequés em Família. O tema de hoje é sobre a Santa Missa e nós convidamos para responder as nossas perguntas o Padre Renner. Hoje, nosso tema é sobre a Santa Missa. Eu vou te ensinar, antes de começar, uma pequena oração naquele momento da consagração, quando o Padre levanta o cálice e a hóstia. Reze comigo. Eu creio, mas aumente a minha fé. Eu creio, mas aumente a minha fé. Uma oração simples que no momento da consagração você pode rezar no silêncio do seu coração. Para começar, pode nos ensinar o que é a Missa? Boa pergunta! Vou tentar explicar o que é a Missa, de uma forma muito simples, inclusive para vocês crianças. A Missa é a grande celebração onde nós vivemos o sacrifício de Cristo na cruz, onde Ele se faz alimento. Pão e vinho se transformam em corpo e sangue de Cristo para nos alimentar. Toda vez que nós vamos para a Missa, nós vamos alimentar do amor de Cristo. Deus nos ama tanto que deu seu Filho como prova de amor na cruz. E no sacrifício da cruz, este amor é feito pão, feito vinho. E transformado em sangue e corpo de Cristo, Ele nos alimenta no altar do Senhor. E no altar acontece o grande milagre. Você já viu um milagre? Toda a Missa há um milagre. O milagre que Cristo se faz presente em um pedacinho de pão. Quando o Padre impõe as mãos e levanta, ali Cristo está presente. Um grande milagre. Participe de uma Missa e você irá sentir e ver este milagre. Padre Renner, eu percebo que as roupas que os Padres usam durante as Missas nem sempre são da mesma cor. Por que isso acontece? Me fizeram uma pergunta muito interessante. Padre, por que o Padre veste várias roupas de cores diferentes? Eu vou responder. Dentro da Igreja Católica, as cores simbolizam um significado distinto. No tempo litúrgico, uma celebração diferente. Exemplo, a cor verde significa o tempo comum. Vermelho é quando uma pessoa, uma festa, um santo, celebrou a vitória de Cristo pelo sangue. Quando celebramos com branco, significa a festa. Celebramos com roxo, tempo do advento, tempo de preparação. Dourado, grandes festas, solenidades. E possamos, com as cores, encontrar o caminho de salvação e de mistério dentro da Igreja Católica. É tão bonito ver que a Igreja tem tantos símbolos. Padre Renner, por que durante a Missa a gente não pode ficar só sentado? Por que que na Igreja, na hora da Missa, tem gente que levanta, senta, ajoelha? Por que desse tanto movimento? Vou tentar explicar. Cada movimento há um significado muito bonito. Quando estamos sentados, é de escuta. Precisamos escutar a palavra. Precisamos prestar atenção naquilo que está acontecendo. Quando estamos de pé, prontidão. Escuta, mas em ação. Por isso que na hora do Evangelho, está todos de pé. Porque é um momento que nós precisamos estar atentos e prontos para escutar. E um momento também de joelho. Onde nós nos ajoelhamos em forma de adoração. Principalmente na hora da consagração. Que é o momento mais especial da Santa Missa. Padre, mas dá preguiça, tem hora que está cansado, dá vontade de dormir, dormir, dormir. Mas não. Cada momento é um momento onde o nosso corpo precisa responder. Não só a boca, mas todo o corpo. Por isso que tem momentos que todos estão de pé, fique de pé. Quando ficarem sentados, fique sentado. Não deixe a preguiça te dominar. Porque é o demônio que quer te deixar fraco. E, inclusive, com preguiça, para acompanhar a Santa Missa. Padre Renner, a gente aprendeu o Pai Nosso e no fim do Pai Nosso tem amém. E por que na Missa não? Padre, por que o Pai Nosso não termina com o amém na Santa Missa? Nós sabemos que aquela oração é um todo. A Missa, ela é um todo. E o Pai Nosso, naquele momento, é um momento que nós celebramos este Pai que está presente também ali. Naquele momento do sacrifício. E por isso que não termina com o amém. Porque o Padre continua uma oração de sacrifício e ao mesmo tempo de louvor. Por isso que o Pai Nosso, no meio da Santa Missa, não termina com o amém. E nós terminamos mais uma catequese em família. Desejo a você mais conhecimento da igreja. Você, criança, você, papai, você, mamãe, que aprofunde na fé. Que, diante da catequese em família, possamos crescer cada vez mais. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Nossa Senhora das Graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Nosso vídeo fica por aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o seu like e até a próxima. Por que... Esqueci a pergunta. Nosso vídeo fica ficando... Nosso vídeo fica ficando... Nosso vídeo fica ficando... Fica ficando... Ficou na cruz. Pra que que eu apontei? Eu ia apontar pra... Eu põe... Eu põe Jesus na cruz, só lá. Coição. Ah, o Pural. Dá até uma coceirinha na cabeça, né, Padre Renner? Padre Renner, eu percebo que as roupas que o Padre Zou... Sempre são das... Nem sempre são da mesma cor, meu Deus. Durante a missa, não, nem sempre são das mesmas cores. Por isso... Por que isso acontece? Ai, meu Deus. Tantos de cores, cores tem teu plano. Nem sempre as missas. Renner, eu percebo que... Eu percebo, 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 percebo. Eu tô esquecendo. Poxa, vermelho. E que só vem preto e azul, não tinha nada a ver. E os erros de gravação agradecem? Não agradecem, não, porque agora nem rir. Pode mais, pode... Colocar o que você quiser. Tá bom. Depende. Ah! Ah! Ah!